Música Amiguinhos do figuraças, não estou em casa, sem microfone, mas como um bom motoqueiro, um fã de Masters of the Universe, preciso dar meu pitaco, preciso dar minha opinião. No último sábado, Scalibration da Iron Studios, parceria da Iron com a Mattel, a Iron abriu a pré-venda da She-Ra no Ventania, que é a segunda She-Ra pela Iron Studios, a primeira ela está levantando a espada com o Corujito, e nessa ela está em cima do Ventania, ali na Floresta do Sussurro. Então abriu pré-venda da She-Ra, anunciou uma versão exclusiva da loja, e também, se não me engano, BBTS, limitadíssima do Antieternia He-Man, que muitos não sabem quem é, também não perdem muito, se ficar sem saber, e o Rordak, nas suas cores clássicas lá das minicomics, um pouco, lembra também muito a animação 2002, provavelmente é o que veremos em Revolution, em continuação de Revelation, e aí, eu acho que vale uma explicação, talvez, uma reflexão sobre o assunto. Primeiro, Antieternia He-Man. Muita gente falando, pô, é sempre limitado, poucas figuras, não pode ter uma tiragem grande de Antieternia He-Man, porque é um vilão bucha, apesar de estar na moda, é um vilão do mundo invertido, vamos falar assim, como você que assistiu Stranger Things, vai lembrar disso, pra você que tá lendo aquela porcaria da DC, do Batman que ri, do multiverso invertido, então, é o He-Man mal, do multiverso invertido. Quem leu os quadrinhos aí de Masters of the Multiverse, vai lembrar, porque ele é o vilão principal, e você que não leu e gosta de Masters of the Universe, eu acho que deve ler, porque é um quadrinho legal. Vilão bucha. Então, eles não vão fazer uma tiragem grande, eles não vão fazer um outro molde. Então, o que eles fizeram? Inclusive, me perguntaram o que eu achava, e eu disse pra eles, eles já tinham provavelmente tomado essa decisão, mas, de usar o He-Man com a espada na horizontal, porque essa versão com a espada na horizontal, você só tem na exclusiva. Então, o cara que comprou a regular e, por acaso, quer um Anti-Eternia He-Man, ele vai ter uma outra versão com a espada na horizontal. E o cara que comprou a exclusiva, pode deixar o He-Man numa outra posição, porque senão, o que aconteceria? O que aconteceria? Adam com a espada pra cima, He-Man com a espada pra cima, Anti-Eternia He-Man com a espada pra cima. Mas é claro que vai ser exclusivo, pequena, é um repente, e com tiragem baixa, porque é pra fã, é pra verme, especialmente lá fora, tem muita gente que gosta do Anti-Eternia He-Man. Alguns falaram, pô, mas poderia ser o Faker. Não poderia ser o Faker. Por quê? Porque o Faker, que é o robô do He-Man, usado pelo esqueleto pra enganar, o Faker, que é aquele repente safado, da Mattel também. Imagine, desde a concepção de Masters of the Universe, são feitos repentes safados. E não só a Iron, mas a Sideshow também, a Twitter também fez repentes safados de Masters of the Universe. Mas não poderia ser o Faker, que é aquele repente azul, porque o Faker, primeiro, eu acho que lá fora, merece uma outra... uma outra escultura, talvez meio exterminadora do futuro. E depois que o Faker, ele usa o colete igual do esqueleto. Então não poderia ser o Faker. Tinha que ser o Anti-Eternia He-Man pra fazer esse repente. Eu vi algumas pessoas, às vezes, aí nos comentários, falando, ah, a Iron tá entrando na McFarlane, repente safada. repente safado todas fazem. A Twitter, eu tenho lá o Rordak, feito lá pelo Igor Cato, que hoje tá na Iron Studios. Eles lançaram a versão, eles começaram o inverso, ao contrário. Eles lançaram a versão preto e cinza, e depois lançaram uma versão exclusiva, com as cores da animação Filmation. Então, todo mundo faz isso, e faz versões exclusivas. muita gente às vezes fala assim, pô, mas devia ser essa... Imagina, quando é exclusivo, e é um personagem importante, o pessoal reclama. Quando é um repente, o pessoal reclama também. Então, em relação ao Rordak, lembrando que nas duas versões, provavelmente, meu chute, é que a Mattel abriu uma exceção, pelo Skelebration, e tal, não é que... Pô, mas poderia ter feito mais do outro, dessa versão, então, etc. É uma exceção, provavelmente, que a Mattel, chuto eu, abriu, exatamente para fazer uma versão comemorativa, né? Eles não ficaram... Eles não estão aqui, não estão na Iron, no Brasil, pintando em cima daquilo que já foi pintado. Então, de novo, é uma tiragem comemorativa, que é legal, na minha opinião. Não sei se eu vou pegar. O Rordak, eu acho que a capa, sim. O Antieternic Man, também acho que vou pegar. mas é uma situação comemorativa. Imagine se fizessem um personagem importante com tiragem baixa para uma comemoração. O pessoal ia cair matando. Se na Comic Con, o pessoal reclama quando tem Bane, quando tem Doomsday, etc. Quando é um Repent, melhor. Quando é uma versão com algum extra, melhor. Você não tem toda aquela necessidade de pegar o exclusivo da feira, do evento, da celebração, etc. E no caso do Rordak, não tem Pingo. E não terá Pingo. Não deveria ter Pingo. Porque o Pingo é um personagem que surgiu na animação Filmation da She-Ra. Então, imagina, eles pintaram lá o Rordak de preto e cinza, que eu acho... O Filmation é mais nostálgico, mas assim, esteticamente, eu gosto mais do preto e do cinza. Colocar a capa. e não dava pra colocar um Pingo cinza, né? até porque, é aquilo que eu falei, é um personagem que surgiu na animação Filmation da She-Ra. Um resumo é isso, é o que eu acho. Ótimo que tenham versões comemorativas, ótimo que a Iron esteja namorando muito bem, o namoro com a Iron, o Mattel esteja muito bem, porque a possibilidade de sair mais coisas, quem sabe o Mattel lá fora presta atenção e comece a mandar mais Master Versus e Origins. Então, e ótimo que não é um personagem que faça muita diferença na coleção. Pra verme, pra fã, pra fã xiita, ou completista, né? É que o completista sofre mais porque quer ter tudo. Em relação a She-Ra, lindíssima, o pessoal já fica, eu vejo nos grupos, nos comentários, vai custar tanto, vai custar tanto, eu acho que vai ser assim, já vão dando valor. Boca fechada, não digam nada, porque quanto mais vocês colocam valor, não sei se isso acontece, mas chama a atenção do fabricante, quanto mais hype vocês criam em cima disso, mais caro vem esse negócio. E, novamente, a She-Ra, assim como o Esqueleto, vai ter sua versão regular, mais simples, e também tem a sua versão mais cara. Não sofram com antecedência. E, Motu é vida!